Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo ótimo! E vocês, como é que vocês estão? Tudo perfeito dentro do possível, mas a gente só tem a agradecer primeiro pelo convite de vocês e pela alegria de estar aqui com tanta gente entrando, pedindo um oi. É uma alegria estar em contato com tanta gente legal e com vocês que a gente sempre adorou e tem o maior carinho pela casa. Me conta um pouquinho dessas suas inserções por aí, tanto de Tânia, depois um pouquinho do Jair, coisas que você tem feito, o Globo Internacional, se tem estudado em academias daí, me conta um pouquinho dessa sua trajetória americana. Então, tudo começou quando a gente chegou e eu fui estudar mesmo. Eu queria ficar um ano sem trabalhar no sentido de estar empregada em algum lugar. Eu queria trabalhar em mim, ficar com as minhas filhas, desenvolver outros aspectos do ato, do aprendizado em si. Então, deu 10 dias que eu estava aqui e não aguentei e comecei a fazer testes, porque aqui você tem que ser selecionada para trabalhar com os diretores mais conhecidos, enfim. E eu fui fazer achando que não ia ser aprovado, assim, porque eles são muito americanos, eles trabalham, apesar de ter muito ator que não é americano, esses grupos fechados, posso dizer que 95% é americano. Então, assim, eles têm uma abertura pequena. E aí eu fui fazendo os testes e consegui trabalhar em locais que eu tinha um sonho, assim, de trabalhar, estudar. Mas eles só selecionam autores profissionais que tenham o que eles querem, porque o professor escolhe o aluno, né? O coach escolhe o aluno. Então, foi muito legal, porque, assim, de cara eu queria estudar um pouco, conhecer coisas novas, mas fui julgada por essas pessoas magnéticas e que gostaram do meu trabalho, então que acabaram me empurrando para não só estudar, para entrar no mercado de trabalho. E aí é uma jornada onde a gente me pergunta, até achar um manager, né? Um agente aqui. E começaram a aparecer várias possibilidades de fazer websérie, que aqui é muito comum, né? E fui fazendo testes e as coisas foram acontecendo, tendo até a ter essa oportunidade de contracenar com uma grande atriz, né? Do cinema, e que tem agora a primeira série dela, que é a Katherine Hahn, e que foi um grande presente. Agora eu estou fazendo, junto com a Globo Internacional e o Globoplay, o papo de estreia, que é para falar sobre o que tem de novo, de novidade aqui no Globoplay nos Estados Unidos. Os filmes, as séries. Os filmes, as séries, as novelas, as antigas, as atuais. Enfim, e conversar muitas vezes com algum artista de um desses filmes. Então estou adorando rever amigos, saber de histórias, junto com o público, sobre essas figuras, né? Esses atores e atrizes tão incríveis que eu adoro e admiro. E estou super feliz de poder falar com o público brasileiro aqui nos Estados Unidos, pela programação especial que é o Globoplay. e a Globo Internacional estão oferecendo para quem está aqui. E é muito grande a população brasileira nos Estados Unidos. Muito, muito grande. Então fico super feliz de estar cultivando as coisas aqui, onde eu estou, onde a minha carreira do Brasil não propriamente interfere, mas também, falando com americanos, mas estou muito feliz de poder voltar a falar com o público brasileiro. Então é muito gratificante. Estou super feliz aí com o papo de estreia. Não, e você que teve, viveu esse momento intenso de produção de novela, né? De ir para estúdio, de ir gravar, que é muito intenso. Acho que agora você está desfrutando isso num outro momento, né? Primeiro que a obra está pronta e o momento que você está em casa, todo mundo tem que estar em casa e acaba que não faz diferença onde você está, se é no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em Nova Iorque, né? Acho que é um momento único de aproveitar todas as possibilidades que essa tecnologia proporciona, né? A cada vez mais, né? O negócio é aprender, porque eu não sou a mais tecnológica, porque cheio daqui o Jair o dia inteiro. Me ajuda! Minhas filhas, assim, pelo amor de Deus, o vídeo não sobe! Mas pelo menos como público eu assisto bem. Agora, para mexer, eu estou aprendendo, mas é um ótimo momento também, né? Para poder absorver o que há de melhor e me nutrir aí tecnologicamente de várias coisas. E vou pedir para a Jair, então, terminar cantando para a gente. Eu vi algumas pessoas aqui pedindo músicas minhas e eu agradeço muito, porque, cara, músicas, inclusive, que eu fiz agora na quarentena. Então, a Vanessa Branche, que sempre está me acompanhando, o Elton. Vai, você tem um minuto! Então, vai. Não, vai acabar em um minuto? É! Se não acabou, vai baixar. Fica aí, estamos despedidos, senão a gente dá um beijo depois. Então, eu vou cantar só o refrão dessa aqui, que já disse tudo. Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Música minha de Daniel Carlo Magno E essa é a mensagem que a gente quer deixar pra todo mundo, né? Que a gente não só deseja um dia melhor Mas que a gente faça pra que o dia termine bem Obrigado, cara! Música